Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, Vasco da Gama, o verdadeiro clube do povo, contra tudo e contra todos. Graças a Deus que eu estou do lado certo. Vamos que vamos, meu Vascão. Uma boa noite a todos vocês, meus amigos e amigas, muito obrigado por estarem aqui comigo. Nesse vídeo trago umas informações a respeito de Paê, muito interessantes, mas o principal é o que estão fazendo com o nosso Vasco da Gama. Quero pedir aquela moral, aquela gentileza, para você vascaíno, para você vascaíno, para se inscrever. 100 mil vascaínos, eu quero contar com a sua ajuda. Olha a meta do canal. Acredito eu que o meu canal mereça ter 100 mil vascaínos. Posso contar com a sua ajuda? Meu, muito obrigado. Aqui você tem notícia, novidade, live. Você fica sempre muito bem informado de tudo que acontece no Vasco. Então, se inscreveu? Meu, muito obrigado. Deixa aquele like para fortalecer, compartilha para geral e vamos que vamos. Olha, meus amigos, como é bom nós, sucedores do Vasco, estarmos do lado certo da história. O verdadeiro clube do povo. O clube que lutou por negros e operários. O clube que defendeu uma grande maioria que era ali totalmente excluída pela elite. Elite essa que, em termos de império, nós sabemos como funcionava uma política voltada para a elite e que ela foi para o futebol. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós sabemos que o Vasco estava excluído porque colocava o pobre trabalhador e o negro para jogar bola. E nós demos a resposta para eles. Hoje, nós temos o orgulho e batemos o peito que nós temos uma das histórias mais lindas do futebol. E o que me dá mais dor no coração é saber que, em pleno 2023, no século XXI, nós estamos voltando no passado e vendo mais uma vez que estão tentando e fazendo de tudo contra o nosso Vasco. A pedido dessa dupla aí, a justiça derrubou o eliminado do Vasco para jogar contra o Atlético Mineiro no Maracanã no próximo domingo. Ou seja, até agora, 7h15 da noite, o Vasco não pode jogar no Maraca e tem São Januário e tem ditado. Estão praticamente fazendo o seguinte, ó. Deem licença, nós não queremos vocês com torcida. Porque o São Januário e o Vasco podem jogar sem torcida, mas o Vasco sabe e nós sabemos da importância dessa torcida. Eu acho que o Vasco está na hora de meter o louco e falar assim, BF, nós não vamos jogar. Nós queremos o São Januário liberado ou o Maracanã. Um foi feito por nossos sedores, que é o São Januário, e o outro é governo do estado do Rio. É dinheiro de todos, e nós queremos olhar e jogar no Rio de Janeiro com torcida. Estão praticamente empurrando o Vasco para fora do próprio estado, que é o seu clube. É um absurdo, é revoltante. O Vasco sempre incomodou, nunca suportaram. Ainda bem, obrigado, senhor, porque eu, pobre, trabalhador, que corro sempre atrás, estou do lado do clube, do verdadeiro clube do povo. Ficaria muito triste se eu soubesse a história do Vasco e não fosse Vascaim. Muito obrigado. Mas o Vasco vai tentar, de qualquer maneira, a jogar no Maracanã. Onde nós teremos uma renda, apresentação do paiê e tudo mais. Mas eu não quero deixar de lado, está na hora de liberar, é o São Januário. Famílias que moram em torno do São Januário dependem de São Januário. E cá para nós, São Januário é a nossa casa, nós sabemos que merece uma reforma para receber mais vascaínos. Mas não podemos continuar nos impedindo de jogar na nossa casa. Não quero fazer comparações, mas se você analisar, no Palmeiras, uma menina morreu. Continua jogando. O Santos já voltou a jogar com o Sida. E aí? É só o Vasco? Se você analisar, no jogo, no Maracanã, do próprio Fluminense, olha o que aconteceu. Mas o Vasco tem que ser dessa forma. Para o Vasco é tudo muito difícil. Mas eu, torcedores vascaínos, nós vamos junto nessa. Ó, contra tudo e contra todos. Chegou a nossa hora de viver ainda mais essa história que os nossos antepassados viveram lutando por negros, por operários, lutando pela maioria. E nós vamos lutar por isso. Bote no peito, gente. Tenhamos mais orgulho ainda. Muito mais de sermos vascaínos. E olha, meus amigos, bora falar de Paê. O Vasco vai entrar na justiça para tentar de novo ali para domingo, né? Gente, Paê feliz da vida. Dia histórico. Nós vimos o Grupo Globo. Não só eles. Toda a mídia fazendo um pouco de vista grossa. Não dando tanta importância. Porque acreditavam que era só duzentos, né? Obrigado. Não foi duzentos. Depois falaram que foi dois mil. Tinha mais de cinco mil. Paê feliz da vida. Ó, sorrisão até no canto. Prometendo entregar tudo. E o homem tá pronto. Tá pronto. Vai vir voando. Gente, hoje eu tava falando pra um vascaíno. Falei, ó. Você conhece o Paê Alex? Eu não conheço. Gente, dá um pulinho lá no software score. E vê as últimas notas do Paê. Jogando em campeonatos europeus com notas lá em cima. O Paê vai se tornar o melhor jogador de futebol brasileiro. E aí, meus amigos. Paê iniciou hoje os exames médicos em uma clínica particular. O francês deve ter o seu primeiro contato com o CT e com o elenco amanhã. E também fará as avaliações físicas. A expectativa é que tudo seja concluído até sexta-feira. E o Vasco já prepara o Paê o mais rápido possível. Uma vez que são documentações que vêm da Europa, pode atrasar um pouco. A tendência é que o Paê estreie contra o Palmeiras. Paê, vai vendo aí. O clube do povo que não sofre. E você vai fazer parte dessa história. E nós vamos sair dessa zona do rebaixamento. Por favor, Paulo Brax. Um lateralzinho direito. Um primeiro volante. Acorda, 777. E Paê, vamos pra cima. Pra cima deles. Conta tudo e conta a todos. Vasco, obrigado. Tamo junto. E vamos que vamos.